Começando mais um vídeo novo aqui no canal, um tropinho, aqueles piques e tudo Com o HPV que é abelão Eita, começando mais um vídeo aqui no canal Vou começar com essa entrevista aí, com as perguntas aí Entrevistando HP naquele pique Que isso, tô famoso Famoso, dois entrevistadores Cadê o microfone? Cadê o microfone? Aqui Foi só um teste, boy Só um teste Só um teste Ai, bicha, para Isso é porque eu tava testando ele Qual o teste falando do futuro? Que isso, mano, já assim, você era brava? De começo Os caras querem saber da minha vida Querem saber da minha vida Ah, jura Ah, sério, jogador Olha lá Foi assim que você conseguiu fazer numa boca, né? meus planos para o futuro tá ligado é crescer no canal crescer no YouTube tá ligado tipo eu quero crescer no YouTube mas ano que vem eu tô pensando em fazer curso tá ligado porque eu sei lá sempre tive o sonho de ser bombeiro e fazer curso de formação também ó boy ele já tá empolgado no boy e é isso mano crescer no canal o canal é meu sonho desde quando tipo tinha 17 16 anos tá ligado aí me apaixonei por gravar vídeo desaparecer fazer palhaçada e é isso mano toma aí ó na correria quem teve a ideia de começar o canal ou inspiração se inspiração para começar os meus vídeos para começar o meu canal mano foi o meu amigo John Tuber tá ligado tipo eu vi ele gravando achava legal achar uma parada maneira e fiz os outros youtubers também Everson Zoio foi um deles também tá ligado e cara corraiboso então mano ele é o que mais me inspira tá ligado cara corraiboso é qual o tipo de que eu acho que não é que seria ideal para você sim mas é padrão assim padrão FIFA padrão Bobapete padrão tem que ser aquela mina para maneira engraçada demais que deu tempo todo tá ligado porque tipo eu gosto de alegria mano e eu sou alegre para caralho tá ligado tipo que sempre fica triste mano não vai dar certo sabe por quê porque tipo mano eu sou muito alegre mesmo passando minha alegria para ela tipo a pode acabar acontecendo de alegria dela a tristeza dela fazer ele ser curta é isso aí que ele falou mesmo calma calma tô gostando caralho mas a próxima cinco fatos sobre você pô mano cinco fatos sobre mim tipo eu sou um moleque muito alegre tá ligado e tipo eu sou muito inteligente só que não não é só dois calma aí cara é brincadeira é inteligente tá ligado gosto de começar bastante que eu sou um cara que conversa muito aí você para para conversar comigo mano pô eu falo o dia inteiro tá ligado tem assunto para ver em qualquer lugar cara a gente vai ser de 20 segundos ó como é que tá o desenrolar do pai é pesado tão pesado que pega ninguém fala nada o próximo fato aqui também é que tipo mano o próximo fato mano é que tipo ah eu gosto muito de comer besteira tá ligado é isso prazer besteira você prefere dar ou receber o que você prefere dar ou receber número um dar ou receber eu gosto de dar é só pelo canudo e sai fora sim foi simples tá bom cara o próximo fato é que eu gosto de raia tá bom assim é qual caminho vai chegar oito mil oito mil então vamos lá para chegar 80 mil mano assim todos os anos no youtube tá ligado tipo foi correria mas o bagulho doido que tipo mano quando você começa um canal velho tipo vem muita coisa mano desânimo tipo parece que tu vai conseguir quanto parece que vai chegar onde tu quer tá ligado tu cai e afunda de um jeito mano que desanima tu para de gravar vídeo e mano foi muita luta tá ligado a meta de tudo é sempre melhorar tá ligado tá ligado subir de degrau a degrau devagarinho melhorando a qualidade agora comprar uma câmera nova melhorando a qualidade melhorando a edição tá ligado onde se fosse antigamente mas eles são só eram podre agora subindo mais as pessoas vão falar pode ser a nossa melhoram a edição estão melhorando tá ligado então a gente tem que melhorar tá ligado e sempre postar vídeo semanalmente ligado praticamente dois que a gente tá começando agora aqui né gente aí no privado aí eu tenho 10 vídeo para soltar então família é isso a meta é sempre postar vídeo tá ligado que seja lá o conteúdo tem que sempre postar e as capas também tem que ficar bravo para chamar atenção não seja igual o Fabrício não porque o Fabrício é maluco posta capa até embaçada valeu mano tá falando para cá já é uma que gosta até que eu sei então mas vou ter tom essa pergunta aqui é a pergunta que viralizou tá ligado para geral tipo assim é a pergunta tá ligado é importante para caramba é importante ó vai logo vai ter uma marinha meu pau só de bobeirinha isso só foi que eu tava testando ele negado negado os caras acham que eu tenho cabelo grande que eu vou fazer essas mas aí mas aí se a gente tiver numa casa só eu você será que ele é alguém mesmo tipo não ninguém vai saber o que vai acontecer a mamada compra a mamadeira quanto tempo de cabelo grande quanto tempo eu tenho de cabelo desgraçado grado que eu eu inspiro W L né deixar cabelo crescer depois fala a verdade fala a verdade vai ficar mesmo tempo mentira fala a verdade Hp tem dois dias de cabelo Um ano e cinco meses Um ano e cinco meses deixando ele crescer Ele tá com... Tá batendo embaixo do queixo, tá ligado? E é isso E é rapaziada Vamos encerrar o vídeo por aí Terminou as perguntas que ele pique tudo E foi isso aí que ele só cabelo hidratadinho, tá ligado? Esse pique aqui também, passa lá no canal dele Ele ensina várias bagulhas de cabelo, tá ligado? Várias paradas Bagulho doido E é isso, família Quem gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like, obrigado Eu pensei que tinha alguém aqui Algumando o bagulho Vem rapaziada O Instagram da tropa vai tá aí Na descrição aí Porque na tela eu não vou colocar não Instagram e na descrição O canal da rapida, obrigado? Preguiçou, tá vendo? Naquele espírito, tamo junto É nóis Pui